E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel Félix e hoje eu vou te mostrar várias dicas legais para você memorizar os principais intervalos e notas no braço do seu violão e da sua guitarra. E por que isso vai ser importante? Memorizar o braço do instrumento vai te ajudar demais a encontrar acordes e montar os seus fraseados, né? Porque você vai conseguir associar melhor os shapes de escalas. Então vai fazer a sua vida muito, mas muito mais fácil. A ideia aqui é muito simples. Você tem que decorar uma nota, apenas uma nota no seu instrumento. E eu te aconselho a você decorar essa daqui, ó. Casa 5, corda número 6. Porque ela é uma nota que está bem no meio, você consegue acesso a outras notas facilmente e também a maior parte das músicas você tem essa nota ou esse acorde em comum, ok? Então memoriza essa, casa 5, corda 6. A partir daí, para você decorar o braço de forma bem rápida e nunca mais se perder, você vai fazer o seguinte. Você vai pular uma corda. Então, não vou tocar minha corda 5. E vou botar o meu dedo, ó. Uma casa pulando uma casa. Então eu não vou tocar a casa 6, vou tocar a casa 7. E aqui, ó, eu já tenho outro lá. Só que a diferença é que um é mais grave e outro é mais agudo. Simples assim, ok? Mas é a mesma, exatamente a mesma coisa. Ok? Então você já sabe onde estão os dois láes. E esse movimento aqui é um movimento de oitava e você pode repetir isso ao longo de todo o braço, né? Então você tem aqui, si aqui e lá. Aqui, ó, lá sustenido, tanto em cima quanto embaixo. Aqui é si, tanto em cima quanto embaixo. Aqui é dó, tanto em cima quanto embaixo. É só você seguir as 12 notas musicais, né? Quais são elas? Lá, lá sustenido, si, dó, dó sustenido. Aquelas que todo mundo já sabe, né? Ré, ré sustenido, mi, fá, fá sustenido, sol, só sustenido e por aí vai. Ok? Uma lezinha, fácil, fácil. Então você tem aí o macete das oitavas, que você pode replicar ele em qualquer posição. Agora, você também tem o macete das quintas. As quintas são muito úteis. Por quê? Elas vão se encontrar aqui na corda número 5, ok? E a quinta, é muito fácil encontrar a quinta de lá. Só contar, ó, lá, si, dó, ré, mi. Só contar até 5, né? Por isso que o nome delas são quintas, né? Então, se você contar até 5, vai ter um mi. E o mi, ele vai estar logo aqui, ó, em cima do seu dedo de baixo. Então, essa aqui é a quinta, né? Então, esse aqui é o mi. Então, você pode montar a corde de mi aqui direto. Tá vendo como é fácil? Então, toda oitava ou toda a quinta, elas vão estar nesse posicionamento, ok? E a partir daí, você pode replicar isso em outras tonalidades. Replicar isso em si, em ré, até mesmo em mi. E por aí vai, sempre seguindo essa lógica, ok? E se eu quisesse um, deixa eu ver, a terça maior. Eu poderia fazer aqui, ó. Ela vai estar sempre nesse desenho, nesse movimento, ok? Terças maiores vão estar sempre aqui. Tá vendo que eu tô sempre pegando por base o nosso lá que a gente memorizou? Então, aqui vai ser terça maior, casa 4, corda 5. E terça menor? Meio tom atrás. Então, ó. Tá vendo? Então, todas as terças, todos esses movimentos aqui, ó, vão ser terças menores. É importante que você memorize em uma posição apenas, porque nas outras você consegue replicar facilmente. E essa é a ideia. Na música, a gente faz muito isso, né? A maior parte dos músicos, assim, eles estão tocando, solando, improvisando, aquele, o circo pegando fogo. Não necessariamente eles sabem todas as notas, né? Tintim por tintim, em tempo real do que eles estão tocando, ok? Muitas vezes, eles... A gente trabalha essa parte dessa memória muscular, né? De lembrar os intervalos, ok? Principalmente quando tá tocando muito rápido, em velocidades, em BPMs muito altos. Então, eu te ensinei em poucos minutos, ó. Onde estão a oitava, onde estão as quintas, né? A quinta vai te ajudar, ó, a montar a power acorde, né? De dar, por base, outra corda também, né? Te ensinei onde estão as terças, ó. Terças maiores, terças menores, né? Onde é que estão as quartas? Logo abaixo do seu dedo 1, ó. Quarta, logo aqui. Perfeito? Então, se eu quiser replicar, ó, é só tocar a notinha de baixo. Mesma coisa se eu estivesse na quinta corda, ó. A quarta também vai funcionar pra quinta. A terceira também vai funcionar pra quinta. A quinta também vai funcionar a partir da quinta corda. Você pode replicar essa ideia em todas essas cordas. Na sexta, na quinta e até mesmo na quarta corda. Essa ideia dos intervalos vão funcionar, ok? Só tem um detalhe. Na quarta corda, ao invés de você pular uma casa só, o de oitava, você vai ter que pular duas. Beleza? Fora isso, tudo igual, ó. Terça vai ser aqui. Terça menor. Nó, quarta, quinta. Que são os principais intervalos. É o que mais você vai usar, tanto na hora de tocar acordes, improvisar, solar, esse tipo de coisa. Mas, provavelmente, você está se perguntando por que é tão importante eu memorizar esses intervalos musicais? E também, pra que eu tenho que decorar todas as notas no braço do instrumento? Pra que isso vai me servir? Isso vai te ajudar a tocar muito melhor. Principalmente a memorizar a posição dos acordes e encontrar os acordes, que é a dificuldade de muita gente, ok? Além, é claro, de te ajudar a achar as notas da escala e associar os shapes na hora que você for montar os seus fraseados. Então, é tanto pra galera que está iniciando, quanto pra galera que está mais avançada. Beleza? E, obviamente, se você quiser aprender mais comigo, mais com as minhas aulas, eu tenho diversos vídeos aqui no YouTube e também diversos cursos. Eu estou chegando a 60 mil alunos na Udemy, um site de vídeo-aulas muito legal. Tem vários cursos lá. E eu vou deixar alguns aqui na descrição que vão te interessar e te ajudar a tocar e dominar o seu instrumento, tanto na guitarra quanto no violão. Tá certo? Espero que você tenha gostado. Deixe o seu like e se inscreva no canal, porque semana que vem tem mais. Grande abraço!